Olá, eu sou Flávia Carvalho e você já ouviu a expressão aquilo que você pensa que é possível, é possível aquilo que você pensa que não é possível, não é possível? Ou então, você é aquilo que você pensa e o que você pensa é o que você crê? Pois é, durante muito tempo eu sempre desconfiei dessas verdades prontas, assim, mas eu queria te convidar a fazer um exercício comigo. Eu aprendi esse exercício, ou eu vi a primeira vez esse exercício com o Tony Robbins, quando eu comecei a ler e assistir vídeos sobre a PNL. Hoje eu sou máster em PNL e hoje eu quero te convidar a fazer esse exercício comigo. É o seguinte, sem se machucar, sem machucar a coluna, nada disso, e sem abrir o braço, tá? É o braço sempre à frente do corpo, você vai esticar o seu braço e você vai levar o seu tronco para a lateral, eu vou levar aqui para a minha lateral direita, o máximo que você consegue. Então você vai fazer isso o máximo que você consegue, marca onde você está apontando e volta. Aí você vai abaixar o braço e você vai fazer o seguinte exercício, você vai na sua cabeça, na sua imaginação, imaginar que você está fazendo a mesma coisa, elevando o braço e dando uma volta de 360 graus no seu tronco, ou seja, uma volta completa, passando pelas suas costas, o lado esquerdo e voltando para essa posição com o braço estendido. Ok? Fez? Legal! Agora a gente vai repetir o que a gente fez a primeira vez. A gente vai de fato elevar o braço e aí a gente vai levar o braço para onde, até o máximo que a gente consegue. Uh! Não sei se aconteceu com você ou mesmo, o que acontece comigo. Eu sei que quando faço a segunda vez, o meu braço, o meu tronco vai muito mais. É impressionante isso, né? E por que isso? Porque você disse para o seu cérebro que você era capaz de fazer mais, ainda que seja fazer o mais que é impossível. Porque uma pessoa que dá 360 graus no corpo ou na cabeça, eu lembro do filme do Exorcista, né? Mas o que a gente fala para o nosso cérebro, o que a gente, a mensagem que a gente entrega para ele, determina e muito o nosso potencial de ação, o que a gente é capaz de realizar. E quando a gente faz isso, isso está baseado em crenças. Então imagina a quantidade de crenças que você tem, que estão te permitindo fazer coisas, e crenças que não estão te permitindo fazer coisas, que estão limitando o seu potencial. Mas a partir do momento que você crê em algo, e você vê que aqui a gente está tratando de algo que nem é possível, mas como você se comunica com você mesmo, determine muito o seu potencial de ação, e aí é uma questão de você partir para a ação, né? Lógico, porque só acreditar e não fazer não adianta. Então eu quero te convidar para você se juntar comigo num workshop que a gente vai tratar de crenças também, e outras questões relacionadas ao autoconhecimento, ao desenvolvimento pessoal, para a gente aprender, ou continuar aprendendo, ou aprender coisas sobre equilíbrio emocional. Como a gente pode ter um ponto de equilíbrio? Então aqui em cima, se você está no Facebook, ou aqui embaixo, se você está no YouTube, tem um link para você se inscrever. O workshop começa dia 28 e vai até o dia 3 de abril, 28 agora, quinta-feira, e vai até o dia 3 de abril, então dá tempo de você se inscrever. Vai lá, se inscreve, e vem comigo para a gente aprender mais sobre isso. Um grande abraço, se cuida, fica bem, e até o próximo. Tchau.